Temos aqui um notebook HP e eu vou ensinar a vocês a forma correta de realizar a limpeza do teclado dele. Primeiro a gente abre ele, lembrando que o notebook tem que estar sem alimentação e desligado. Você vai posicionar ele desta forma. Com uma escova de cerdas rígidas, você vai passar suavemente pelas teclas. Com isso, nesta posição você vai ter o benefício da gravidade, a sujeira vai cair aqui para o lado e, em hipótese alguma, você vai bater na traseira do seu notebook. Em hipótese alguma, isso danifica o seu aparelho. Então, simplesmente faz isso. Depois, volta o notebook para a posição inicial, um pouquinho de papel higiênico, você expira um pouco de WD nele e passa em cima das teclas. Com muito cuidado para não agarrar, não pressionar demais, só movimentos suaves, para quê? Para que toda sujeira, o problema que estiver aqui em cima dele, vai sendo removido. Vai fazendo os movimentos suaves, com cuidado. Você pode chegar a apertar a tecla, mas com cuidado. Pronto. Sujeira toda vai saindo. Ficou alguma coisa agarrada? Um explorador ou uma coisinha fina, você tem, você tira, remove. Com cuidado. Até ele ficar bem limpinho. Beleza?